Primeiro, quem eu sou anda à procura. O que é que eu estou a fazer faz parte dessa procura. E a minha performance é a afirmação dessa procura. Posso dizer que tenho ao longo do tempo pintado, sobretudo, mais do que pintado e desenhado, e aquilo que é a minha posição em relação ao desenho é que o desenho é uma coisa mais mental do que física e a performance passa por ser pouco a síntese dessa minha grande interrogação. É como um desenho, é preciso muita arrogância, tremenda arrogância, para colocar uma linha ou um ponto numa folha em branco. Todas as probabilidades estão lá, todas as possibilidades estão lá. É preciso ter uma urgência para lá colocar alguma coisa. E isso só pode ser feito quando o público está presente. Para perceberem se estamos a ser suficientemente honestos connosco próprios para poder ter a ousadia de fazer um risco num papel. Uma performance que se apresenta como uma proposta viva. A história começou há nove anos atrás, em que eu decidi colocar duas disciplinas juntas a dialogar num código que é o da dinâmica, que é o desenho e o som. A performance se chama-se If-Ting, que é uma palavra inventada por mim, acho eu, que parte do inglês If e a minha vontade com o Ting, de If-Ting, é tentar transformar a probabilidade num verbo, numa ação, a ação do possível. A gestão contínua das pequenas, aquilo que nós chamamos de desconfortos e a lidar não com o desconforto, mas aceitando aquilo que tradicionalmente é considerado o erro. Decidi, pela primeira vez, trabalhar com o corpo de um ator e o Bernardo Santotisque. E esse trabalho foi desenvolvido com um meta-guião que partiu de mim, mas nas questões da conversa, do ensaio, nós desenvolvemos esta apresentação aqui para o Festival Ponto Virraia. O que é que não fazia um filme deしま vacation popular? A janela minha aula desenvolvemos, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.